A maioria dos aeromodelistas acha bem interessante aquelas rodinhas que entram e saem do aéreo para realizar o pouso. E hoje o nosso assunto é esse, nós vamos bater um papo muito legal e eu vou ensinar para vocês tudo sobre trem de pouso. Eu sou o Marcelo Vieira e este é o canal Aeromodelismo É Assim. E se você ainda não conhece, eu vou falar para você entrar lá na loja oficial do canal, que é a loja Aeromodelismo É Assim. O site é loja.aeromodelismoéassim.com.br. E digo mais, já vou adiantar uma coisinha para vocês. Em breve, muitas novidades bem interessantes para todos vocês. Bem, então vamos conversar rapidinho sobre qual é a função do trem de pouso retrátil. O primeiro deles é a questão de aerodinâmica, tanto em aeromodelo quanto em aviões reais. Uma roda para fora, um trem de pouso para fora, gera o que a gente chama de arrasto. Arrasto não é nada mais do que o atrito de alguma superfície do avião com o ar. Quando você guarda esse dispositivo, que vamos lá, não é nada aerodinâmico, um pneu, ele não é nada aerodinâmico. Tanto que quando ele fica para fora, geralmente coloca-se uma carenagem por volta dele, para que ele fique mais aerodinâmica. Nós a chamamos de polaina. É para isso que serve uma polaina, reduzir o arrasto do pneu. Mas a maneira mais eficiente seria guardando isso dentro do avião. E uma outra coisa que não podemos negar é que um avião com trem de pouso retrátil fica muito mais bonito do que quando seus treinos de pouso estão estendidos. Na verdade, para um avião voar, ele não precisa ter roda para fora. E basicamente é essa a função do trem de pouso, tanto na aviação quanto no aeromodelismo. Porém, no aeromodelismo, como nós não temos muitas operações, muitos instrumentos, checklist, todas essas coisas, acaba sendo bem mais interessante você voar barra operar um aeromodelo com trem de pouso retrátil. É mais uma coisa melhorando ali no realismo do seu voo. Então você vem para pouso, você baixa o trem de pouso, você aciona o flap. Isso fica bem mais legal do que um avião sem trem de pouso. Porém, um trem de pouso não é só coisa boa. Eu diria que todo mundo quando começa no aeromodelismo quer ter um aeromodelo com trem de pouso retrátil. Porém, depois que você tem um aeromodelo com trem de pouso retrátil, você passa a perceber como isso dá problema. Então assim, um trem de pouso fixo, o que vai acontecer com ele? Ele vai geralmente entortar, principalmente se for uma perna daquela que abre desse jeito e tem as rodinhas aqui, né? Ele vai entortar dependendo do pouso. E é o trem de pouso mais comum, diria, que encontramos por aí. Já um trem de pouso retrátil, se ele entortar, ele já não entra dentro do alojamento. Alojamento é aquele buraco onde o trem encaixa dentro da fuselagem, né? Então, muito torto ele não vai entrar. E outra coisa, muita porrada no trem de pouso. Então, aquele pouso que você vem e soca o avião no chão vai te dar muita manutenção no trem de pouso. Então, além da perna entortar, às vezes a máquina começa a dar problema, às vezes você arranca o trem de pouso do berço, porque geralmente eles são presos com parafuso de rosca soberba, diretamente na madeira. Então, uma porrada muito forte que você dá, quando você sai da pista e pega um mato grande, uma terra muito grande, que esforça mesmo o trem de pouso, às vezes ele é alavanqueado e solta-se os parafusos da frente. E isso acaba sendo um problema muito grande. Então, assim, toma cuidado com o trem de pouso retrátil. Para você voar um avião com, você precisa pousar bem legalzinho. E até pessoas que pousam bem, que pousam suave, né? Aquele pousinho manteiga, tranquilo, vira e mexe, precisam dar manutenção. Então, isso é mais um sistema que você vai ter dentro do seu aeromodelo. E aqui nós vamos já entrar um pouquinho mais na parte técnica do trem de pouso. E não em si da sua aplicação. Eu acho que, assim, quem conheceu já ganhou um pouquinho mais de conhecimento, quem não conheceu já consegue entender muito bem o que é um trem de pouso retrátil e como ele funciona. Agora nós vamos falar das partes físicas do trem de pouso. Mas antes, deixa eu falar uma diferençazinha que existe entre a aviação e entre o aeromodelismo. No aeromodelismo, nós costumamos chamar o trem de pouso de duas maneiras. Ou ele é trem de pouso fixo ou canela dura, dependendo do tipo de avião. A gente dá essa nomenclatura. Se o trem de pouso for na asa e ele for só a perna do trem de pouso, a gente fala canela dura. Isso também vem um pouquinho da aviação, tá? Na aviação, existem três tipos de trem de pouso. Existe o trem de pouso fixo, que é aquele que não recolhe. Existe o trem de pouso retrátil, que é aquele que se retrai. Porém, ele não entra totalmente na fuselagem. Ele fica um pouquinho pra fora, como por exemplo, o trem de pouso do T-6. O trem de pouso do A-29, que o pneu fica aparente. Existe o trem de pouso escamoteável. O trem de pouso escamoteável, ele entra totalmente dentro da fuselagem. Então, ele recolhe, portas se fecham por cima dele e ele fica totalmente dentro do avião. Já no aeromodelismo, a gente não costuma falar trem de pouso escamoteável. Nós falamos apenas trem de pouso fixo e trem de pouso retrátil. Eu acho que essa é uma curiosidade que muitos aeromodelistas, até experientes, não conheciam. Se você não conhecia, deixa aqui embaixo. Fala aí se você já conhecia o trem de pouso escamoteável. E agora sim, vamos pra parte física do trem de pouso. Ele é dividido em duas partes. A primeira é a máquina, que é o que realmente faz o movimento do trem de pouso. O movimento de recolher e o movimento de estender. E nós também temos o strut, que é basicamente a perna do trem de pouso. Então, tem a perna e tem a máquina. Pra que eles sejam compatíveis, o pin precisa ser do mesmo tamanho. Pin é um pino que vai na parte da máquina do trem de pouso retrátil e que a perna do trem de pouso, o strut, encaixa por cima. Então, geralmente tem o pin, você encaixa a perna e prende com o parafuso Allen. Um ou dois, geralmente. A maioria dos trens de pouso, a não ser que ele seja bem diferente, bem escala ou bem grande, são fixados dessa maneira. A compatibilidade entre essas duas marcas é dada apenas pelo pin. Os maiores aí, para o modelo de tamanho médio, vai ser de 10 milímetros. Mas, em geral, é mais fino do que isso. 10 milímetros já começa a ser um pouquinho grosso até. A parte do strut, ela precisa servir no seu aero. É isso que vai determinar as dimensões, que vai determinar que tipo de pneu, que tamanho de pneu você vai colocar, qual é a altura do seu aeromodelo. E o strut precisa servir dentro do seu avião. Claro, se você for construída, dá para você pegar um strut e construir o avião em volta dele. Mas, em geral, não é isso que acontece. Você compra o strut que caiba no seu avião. Então, você vai lá e compra um strut para um Tucano, um strut para um P-51. Esses modelos não são bem definidos, tá? Então, às vezes, é difícil você encontrar um strut para aquele tipo de modelo que você quer. Mas eu me refiro na questão de dimensões, realmente. Você vai lá e compra na dimensão que você quer. E se você está gostando desse vídeo, quer mais informações bem legais como essa, que você não encontra em nenhum outro lugar, eu já te convido para se inscrever aqui no canal. Você acredita que a maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos aqui no canal? Então, se você quer colaborar, quer que o canal cresça, clique aqui embaixo no botão inscreva-se e nos ajude a crescer cada vez mais e mais. E se, além disso, você quiser ajudar ainda mais o canal, considere tornar-se um membro do canal a partir de R$ 2,99 por mês. Aqui embaixo, do lado do botão inscreva-se, já tem um botão para você se tornar membro. E neste vídeo aqui, eu estou lançando uma novidade. A partir de agora, os membros possuem um grupo exclusivo no WhatsApp para a gente trocar ideia, que inclusive eu estarei por lá. Então, se você quiser se tornar membro, clique aqui embaixo. E dentro de muito breve, provavelmente hoje ou amanhã, eu já solto aqui na área de membros do YouTube um link, ou peço o telefone de vocês, para adicionar no grupo exclusivo de membros do canal AeroVodelismo É Assim. Vamos nessa? E a segunda parte do trem de pouso retrátil, que no caso seria a máquina, ela é definida por peso, mas não é o peso que cada máquina aguenta, tá bom? É o peso do seu avião. Então, você vai lá e compra uma máquina para um avião de 5 kg. Você vai lá, ou um conjunto, né? Porque geralmente são duas ou três máquinas se o trem de pouso for triciclo. Então, você vai lá e compra para determinado peso. O peso 5, 2, 10 kg depende do tamanho do seu avião. E é ela que realmente faz o acionamento, como eu disse para vocês. E o acionamento pode ser feito de três formas, ou quatro, mas eu diria que a última não é nada comum. Só para lembrar que todos os trens de pouso normais, não estou falando de trens de pouso escalas, de aviões, de jatos grandes, tá? Os trens de pouso convencionais que a gente encontra por aí. Todos eles funcionam da mesma maneira, tá? Então, tem uma hastezinha que empurra uma base e que faz o acionamento tanto para abrir quanto para fechar. O interessante, né? É que assim, quando você abre o trem de pouso, ele tem uma trava mecânica no próprio curso do acionamento. Então, o seu servo, ele não fica forçando, ele fica descansado. Servo, atuador ou qualquer coisa assim, eu já vou entrar nesse detalhe, tá bom? Então, ele não fica forçando, tanto quando o trem de pouso está aberto, quando o trem de pouso está recolhido. Então, é isso que é muito importante. O trem de pouso, ele tem que abrir e ele tem que travar. Se ele não tiver travado, a hora que você tocar na pista, o seu servo, o seu cilindro pneumático, o seu servo, ele não vai conseguir segurar o tranco do avião na pista e o seu trem de pouso vai fechar, vai quebrar ou acontecer qualquer coisa assim. Então, o trem de pouso, ele tem duas posições, aberto e travado ou fechado e travado. E vamos continuar agora para os tipos de acionamento. Vocês já entenderam que todos são acionados da mesma maneira, mecanicamente dentro deles, mas você pode acioná-los de três diferentes maneiras. A primeira, mais antiga, não sei, não diria mais simples, mas a mais tradicional, que hoje já caiu muito em desuso, é o trem de pouso mecânico. Então, o trem de pouso mecânico, ele tem uma haste que você precisa empurrar ou puxar para que ele seja acionado. E isso é feito por um servo, como praticamente todo o movimento que nós temos dentro do aeromodelo. Então, você põe um servo, geralmente é um servo para trem de pouso retrátil. Por que isso? Porque ele tem um curso de 180 graus, ele é um servo diferente, e a maioria dele tem apenas duas posições, ou totalmente para um lado, ou totalmente para o outro. Não é um servo proporcional, se bem que os melhores servos de retráteis são programáveis e são também proporcionais. Ele só possuem 180 graus de movimento. Mas, no geral, não. Se você pegar um servo para trem de pouso, ele vai estar ou todo para um lado, ou todo para o outro, e não é possível controlar a velocidade de acionamento. Esse é o sistema provavelmente mais barato, se bem que o elétrico, o servo, esse que eu vou comentar daqui a pouco, também hoje não é mais muito caro, mas ele é meio chatinho de você regular. Então, você precisa colocar um braço no servo que dê exatamente o curso que você precisa, e ele precisa ir exatamente até o final de um lado, até o final do outro. Esse demanda um pouquinho mais de conhecimento na parte mecânica, mas também não é nada difícil não, tá bom? O segundo tipo é o trem de pouso pneumático. O que seria pneumático? Ele é acionado por ar comprimido. Então, você enche um cilindro que está dentro do avião com ar pressurizado, parece o cilindro de um aerosol, por exemplo, para vocês entenderem melhor, e esse ar pressurizado, através de válvulas e cilindros pneumáticos, vão fazer a movimentação do trem de pouso. A haste é feita da mesma maneira, só que em vez de ter um arame saindo do trem de pouso, você tem um cilindro pneumático no corpo do trem de pouso. E isso faz o acionamento, manda o cilindro para um lado, manda o cilindro para o outro. Ele é bem mais fácil de regular, na verdade você não precisa regular, você só faz as conexões pneumáticas. Enquanto o conhecimento para trem de pouso mecânico seria um conhecimento, digamos, mecânico, o conhecimento de trem de pouso pneumático seria, digamos, pneumático. Mas é bem simples, é geralmente só uma válvula e é uma conexão bem fácil. Então você vai lá, abastece e a única coisa ruim é essa mesmo, você tem que abastecer a todo voo e você vai ter um limite de acionamento no voo. Então assim, você consegue fazer 5 ciclos, 6 ciclos de trem de pouso. Se você abrir ou fechar mais do que isso, você vai ficar sem ar. E aí entram outros sistemas, como sistemas de failsafe, para prevenir que em caso de um vazamento, em caso que você acione muitas vezes o trem de pouso, você não fique sem trem de pouso. Ele recolha dentro do avião e aí você não consegue mais baixá-lo. Seria, digamos, um pesadelo para o aeromodelista. Esse é o trem de pouso pneumático. E vamos lá para o último e, na minha opinião, o melhor de todos, que é o trem de pouso elétrico ou servo-less, que vem do inglês sem servo. Ele é simplesmente um trem de pouso muito parecido com o pneumático, porém, em vez dele ter um cilindro pneumático, ele tem um motor com um fuso ligado naquele toquinho do acionamento e você simplesmente liga ele no receptor. E você programa uma chave tudo para um lado, tudo para o outro. A vantagem dele é que o acionamento é muito simples. Então, não tem erro, não tem como ficar no meio do caminho. A desvantagem é que, dependendo do uso errado que você faz dele, você pode queimar. Eu já vi vários trens assim queimando. Geralmente, a parte de controle ali que vai queimar não é um problema tão grande. Isso não acontece com grande frequência. Mas, esse tipo de problema é mais comum do que nos outros, que praticamente não acontecem. Alguns trens de pouso servo-less, principalmente aqueles maiores, possuem uma central. Então, você liga o trem de pouso na central e liga a central no receptor. Também é tudo muito simples, é tudo conexão direta, não tem erro nenhum. Se o seu trem de pouso for muito grande, consumir muita energia, ele ainda pode oferecer a função de você conectar uma bateria diretamente na central do trem de pouso. Então, a bateria do receptor é uma coisa e a bateria do trem de pouso é outra. Vocês conseguem ver como vai aumentando o nível de complexidade dependendo do avião que você vai voar? Então, o avião cresce e não é simplesmente componentes maiores. Você acrescenta mais componentes e cada vez mais componentes complexos. E, no final das contas, trem de pouso retrátil é algo muito legal, é algo muito interessante, que aumenta o realismo. Porém, como tudo que você deixa mais complexo, demanda mais manutenção, um pouquinho mais de conhecimento na instalação. E você precisa aprender a pousar direito. Se você pousar de qualquer maneira, eu garanto que você vai ter problema. Dentre os tipos de trem de pouso, eu, pessoalmente, gosto muito do trem de pouso elétrico. Pela minha vontade, eu só teria elétrico. Eu tenho um trem de pouso pneumático aqui em casa, porque veio no avião e uma conversão de pneumático para elétrico é possível. Só que ficaria muito caro, porque são muitos atuadores e tem acionamento de porta, tem acionamento de um monte de coisa. O que, na minha opinião, fica inviável de converter. Para mim, trem de pouso legal é trem de pouso servilas, trem de pouso elétrico, que, nossa, é o que melhor de inventaram no aeromodelismo nos últimos tempos. Garanto que você vai gostar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver mais alguma dúvida sobre trem de pouso pneumático, deixa aqui embaixo nos comentários que, dentro do possível, eu vou ajudá-los. Porque aeromodelismo é assim. Obrigado. Obrigado. Obrigado.